O que é uma boa, na verdade, é o analfabetismo. A atriz Cláudia Raia recebeu críticas nas redes sociais no último sábado, após manifestar seu apoio à captação de recursos por meio da Lei Rouanet, um incentivo legal para financiar projetos artísticos no Brasil. Os comentários surgiram em decorrência de uma entrevista concedida pela artista ao jornal Folha de São Paulo, na qual ela enfatizou a importância fundamental da captação de recursos dessa maneira para o cenário musical brasileiro. De acordo com a atriz, as obras culturais envolvem custos elevados, e as despesas são compensadas com os recursos disponibilizados pela legislação atual. O que é uma boa, na verdade, é o analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível, não tem como. a minha folha de pagamento por mês, se eu te contasse, ia cair para trás, assim, como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. É uma imensidão de gente trabalhando, uma imensidão de famílias sendo contempladas, né? Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.